E tamo de volta com mais Sea of Stars. Galera, é o seguinte, eu vim até aqui, esse lugar aqui, e eu encontrei umas coisinhas aqui, minério pra comprar, minério que eu encontrei nos baús aqui, umas paradas, um búzio, comida, eu tava explorando o deserto e eu acabei achando esse lugar aqui. Ele fica em segredo aqui. Eu nem lembro qual foi a sequência que eu usei, eu fiquei andando por aqui até achar. Eu vou ter que sair daqui agora por métodos normais, né, então vamos lá. Eu só queria mostrar pra vocês porque é interessante. Vamos subir agora. Eu acho que se eu sair pelo lado certo, eu acabo saindo do mapa, né. A gente vai tá voltando lá pro nosso mundo pra poder falar com o relogioeiro, pra pegar uma mesa de rodas pra trazer pra cá, porque tem um cara pra desafiar aqui e pra ver se a gente consegue hackear a inteligência artificial que a gente encontrou lá na base do céu, né. Meu irmão, como é que sai daqui? Já tô saindo daqui? Vambora. Eu acabei pegando um nívelzinho farmando também aqui, umas comidas, eu pesquei. Eu fiz várias comidas novas, eu fiz poutine pra ressar, fiz uns quatro. Tataque que enche vida e o grupo, isso aqui, isso aqui enche vida e ponto de mana do grupo pra caramba, mano. Fiz uns aqui que enche nove, umas rabanadas. Eu não sei se a gente vai usar muito não. Cara, como é que sai dessa merda aqui? Acho que é pra cá. Meu amigo, o bom é que a gente tá pegando um recurso, né, carne. Caramba, que negócio chato. Aê, saí. Porra, que jogo troll. Eu vou subir aqui agora. Vou voltar. Acho que eu vou pro mundo agora, né? Pronto, voltei pro mundo. Caramba, pensei que eu vou ficar preso nessa merda, cara. Que jogo troll da porra. Vamos pegar a Velosfera e voltar pro... Pro centro do mapa. Eu comprei também todos os recipes, né, no final do vídeo passado. Então não vai precisar fazer mais nada aqui. Vambora. Let's go. Entrada do mar de estrelas. Vambora. Rapaz. Ah, eu não fui atrás de nenhuma decodificação também, né? Ahn... Aqui nos itens tem esse negócio de conjunto de dados. Eu não fui atrás, não. Eu deixei do jeito que tá. Ahn... Será que eu deveria explorar mais alguma coisa? Deixa eu vir pra cá um pouquinho antes de eu ir embora. Ver o que que tem aqui embaixo. Olha só. Ilha do Santuário do Solstício. Então tem guerreiros... Tinha um guerreiro do Solstício aqui mesmo, né? Nesse mundo. Tinha um santuário ali. Vamos lá. Vamos vazar, galera. Vamos ir pro nosso mundo. Cara, isso é muito legal. Poder voltar pro nosso mundo. É similar ao Chrono Trigger, né? Poder viajar de uma época pra outra. Ok. Voltamos, galera. Ahn... Ilha Espectral. Ilha Serenolago. Sentinela. Refolso Andarilho. Ahn... Ilha dos Colonos. Celestia. Ah, Celestia é voando, né? Eu tô tentando me lembrar. É na Ilha do Planalto que vai mesmo? É na Ilha do Planalto que tem o relógio? Ah, lembrei, mano. Eu tava... Eu... Eu tava viajando. Esqueci que o relógio era aqui. Que saudade de poder voltar pra esse mundo, galera. Esse mundo é bonito demais. Aquele outro mundo é tão feio. Não é... Não é ruim, mas... É tão feio que o mundo daqui dá saudade, né? Vamos lá. Opa! Eu vou catar todo esse trigo que tem aqui. Geleia. Não vou deixar nada. Caramba, mano. Olha quanta coisa. Aqui é um bom lugar pra farmar, não é? Quem tá jogando aí, comenta. Qual que é o melhor lugar pra farmar... Legumes. Esse... Cara, esse lugar aqui é muito bom, cara. Acho que chega, né? Vamos falar com... Os anõezinhos... As criancinhas aqui. Cheguemos. Só que... Primeiro, antes de fazer a quest da história... Eu vou falar com a relojoeira. Ou o relojoeiro. Não sei se é homem ou mulher. Aquela porra lá. E eu vou... Mandar... Vou falar pra ele... Pra mandar um... Mandar uma mesa pro pessoal... Lá do outro mundo, lá. Acho que é no topo da torre, né? Aê... Vamos falar com ele. O tabuleiro automatizado de rodas está pronto. Só falta um comprador. Repine... É isso? Em outro planeta? Interessante. O tabuleiro automatizado é seu por 250. Ok. Comprei. Acordo fechado. Ganhei um tabuleiro. Beleza. Ele é o último desafiante. Eu nem sabia que eu tinha dinheiro pra comprar, tá? Eu vim aqui... Eu nem sabia que eu tinha grana pra comprar. Mas beleza. Compramos por 250. Ótimo. Agora, quando a gente for voltar lá pro outro mundo... A gente pode desafiar o jogador de lá. Vamos lá falar com o Kael. Ei, como tem passado? Meus pêsames a propósito. Se sair do castelo não fosse uma sentença de morte pra nós... A gente teria comparecido à cerimônia. Tudo bem. Não se preocupe com isso. Queremos sua ajuda, Kael. Claro. Qual o problema? É uma longa história. Tem a ver com uma máquina. Opa. Adoro histórias. Máquinas também, aliás. Podem contar. Lá no mundo da Serai. E só se reunirmos o sol e a lua a gente terá alguma chance de derrotar a residente do pavor. Sei. Então é por isso que tivemos que criar tantos condensadores. E o núcleo do catalisador nunca pensei que eu veria com meus próprios olhos. Prefiro ser chamado de núcleo de I.A. Não tenho nenhuma relação voluntária com o catalisador. Sabemos que vocês não podem sair do castelo, mas seria ótimo se pudessem ajudar de algum jeito. Sempre tem um jeito, mas vamos precisar de um tempo. Ah, também vou precisar do Grimório do Saber. Ah, pode arrancar umas páginas. Não quero arriscar não poder registrar alguma coisa enquanto vocês trabalham. Vamos começar agora mesmo. Podem nos dar alguns dias? Levem o tempo que precisarem. Podemos aproveitar a oportunidade e reviver velhos amigos. Podem ir. Então estaremos prontos quando voltarem. Vamos nos reunir, pessoal. Temos muito trabalho a fazer. Aê, pronto. Acesso concedido. Deu certo. Bom trabalho, Kael. Ah, e agora? Também temos acesso aos diagramas ultra-secretos do catalisador. Pode extrair tudo. É pra já. Sejam cuidadosos. A mesma frase deles sempre. Eles foram visitar o galo. Então é aqui que repousa o cozinheiro guerreiro. Sim, ele adorava essa árvore. Uma vez ele fez uma deliciosa geleia com a seiva. O galo sempre fazia alguma coisa pra gente. Vejo que ele era um bom amigo. O melhor. Então você tá dizendo que sua única função era vincular almas a máquinas? Tudo era automatizado. Nunca entendi por que eu tinha que ganhar consciência. O processo todo era muito perturbador. Mais uma piada cruel. Bom, você tá livre agora. Tá na hora de um novo começo. Hum, essa ideia me agrada muito. Tinha razão. Tudo corresponde aos elementos faltantes que a gente tava procurando. Ótimo. Vamos começar a construir sem demora. Ah lá, o velho. Nem acredito no que vejo. Eu queria ter conversado com o Reixão um pouco mais. O conhecimento dele sobre alquimia é inigualável. Você sente dor quando é atingido? Não, não de um jeito físico. Minha mente sente, mas minha determinação é firme. Muito interessante. Hum, eu devia interceder por você. Interceder? Depois que essa jornada terminar, talvez você deseje buscar um novo propósito. Se esse dia chegar, procure o nevoeiro ancião. O nevoeiro ancião? Ok. Só deve levar alguns segundos, certo? Ah, não sei se essa é mesmo uma boa ideia. Vamos, dessa vez é por uma boa causa. Você também enviou as instruções. Não tem como eles conseguirem reprogramar a base no céu por conta própria. Eles não conseguiriam. Você sabe que é o único jeito. Se você fizer apenas isso por nós, prometo que vamos te dar uma nova forma. E aí? Topa salvar o mundo com a gente? Eu acho que sim. Beleza. Aliás, nosso design é bem legal. Você vai ver. Pode ativar. É pra já. Bom dia. A gente dorme bem melhor aqui em Mirt. Já faz uns dias. O Kael deve ter terminado a essa altura. Tá bom. Vamos ver com eles. Maluco? Olha a Mirt. Eu queria achar alguém pra vir aqui trabalhar em Mirt. Na... Na estalagem, né? Vou ter que procurar depois. Talvez eu... Talvez eu não tenha encontrado ninguém ainda na história. Talvez eu precise... Fazer mais alguma coisa pra encontrar alguém. Vamos... Vamos... Eu não queria ir direto pros lugares ainda. Eu tava afim de... Eu devia ter dito em voz alta, mas tô orgulhoso de vocês dois. Acho que estou começando a me adaptar à função de ancião do povoado. Ô, louco. Que bom que o velho tá se dando bem. Eu queria fazer uma parada. Eu pesquei vários peixes novos, né? Vamos vir aqui ver se tem alguma coisa pra comprar. Acho que não tem nada novo aqui. Aqui na pescaria, eu vou ganhar alguma recompensa por ter pescado novos peixes. Deixa eu ver. Maluco, é muita coisa boa. Voltar pra casa dá uns negócios bons. Ahn... V total de espécies. Você conseguiu 21 até agora. Continue assim. Recompensas. 23? Caramba! Falta só mais dois. Que merda. Se eu conseguir mais dois, eu consigo finalizar a parada. Ahn... Recompensa ali. Só que eu preciso de novos peixes. Eu não me lembro de ter deixado nenhum peixe pra trás. Vamos lá. Tô pronto. Perfeito. Bem, é isso aí. Tô pronto. Ah, você tá pronto? A gente não quer... Não quer perder essa. Mas só temos uma unidade. Então, nos unimos fácil. Nos unir. Nós sempre estivemos juntos. De jeito nenhum que vamos te deixar sair sozinho. Mas lá dentro nós... Tem bastante espaço pra todos nós. Uma consciência coletiva. Isso vai te fazer bem, Kael. Você sempre foi sério demais. Haha. Tem certeza? Não dá pra voltar atrás. Acha que a gente não andou conversando sobre isso? Não é só você que quer ajudar os guerreiros do solstício. E se você não conseguir por conta própria? Hahaha. Certo. Iniciar a função primária. É agora. Caramba. Eles vão sair da torre? A gente consegue. Coragem pessoal. Juntos. Ah lá. Levantaram a mãozinha, mano. Eles ainda são crianças. O que é que vai acontecer com eles? Kael. Eles criaram outro catalisador? Alguém aqui? Hã? Ei, uma ajudinha, por favor. O botão de abrir. A gente devia ter posto aqui dentro, não por fora. Grande descuido. Não muito ruim, considerando a situação. Ei, não faz isso. Haha. Te peguei. Não vejo nenhum botão de abrir. Ah, é o grandão que tá aí. Dá um socão na cápsula. Caramba. Eles viraram o robôzinho. Assim tá melhor. A visão funciona bem. O olfato também. Foi mal. Haha. Kael. Hã? Sim. Você é o Kael. Bem, em parte. Isso pode dar problema. Devemos nos unir. Novo nome? Um só nome. Só um fala. Devia ser o Kael. Isso. E aí? Ah, já sei. Isso. De acordo. Certo. Hora da nossa apresentação. Vê se não esquece a pose no final. É, tem que fazer aquilo. Eu sei, eu sei. Ahem. Por muito tempo, trabalhamos aperfeiçoando nosso ofício, nossa arte. Depois de incontáveis dias desperdiçados, finalmente, com nossa própria criação, podemos escapar dessa prisão temporal. Juntos como um só, nós viveremos e nossas criações servirão para fazer o bem. E para dar uma surra nos vilões. Eu sou a retaliação. Eu sou o engenheiro supremo. Eu sou a genialidade. Eu sou... O artífice. Peraí, vocês todos estão aí dentro? Ah, foi tão legal. Deixa o Kael falar. Vida longa ao artífice. Prazer em conhecer o artífice. É um bom nome. Valeu, pessoal. Mas olha, pensamos que vocês só iam estudar nos diagramas para a gente. Bom, uma coisa levou a outra. Aí surgiu uma chance de liberdade e nós... Digo, eu aproveitei. Seja como for, tenho que ir pessoalmente. A tarefa é complexa demais para vocês. Sem ofensa. Não sou nenhum robô de combate, mas garanto que posso hackear a base do céu. Me levem para lá que eu dissipo as nuvens para vocês. Valeu, artífice. Ah, já temos até um apelido. Essa nova vida é boa demais. Ei, não fale. Ah, foi mal. Tá, eu controlo as pernas. Eu fico com a câmera. Gente, melhor irmos. Logo antes que fique esquisito. Tá. Desculpa aí. Já podemos ir agora. O artífice entrou na galera. Maluco. Ganhou um achievement. Conheça o art. Vamos vazar. Bom, eu deveria ir até aquela menininha pegar búzios. Entregar os búzios ou não. Acho que eu vou só direto, galera. Eu deveria explorar a ilha basáltica. Eu deveria estar dando uma olhada em locais que a gente... Ó, na ilha não tem mais nada. Deixa eu ver na ilha espectral se tem alguma coisa. Desculpa. Tesouro. Santuário do Solstício. Ilha Sentinela. Tesouro faltando na trilha da selva. Tem búzio faltando no pântano. Campeão de rodas na ilha dos colonos. Campeão de rodas? Da ilha dos colonos? Vamos voltar, rapidão. Será que tem um campeão pra derrotar lá? Antes da gente ir embora. Ah! Não. Campeões ficam na estalagem, não fica? Não tem como. Não tem como derrotar. Se ele fica na estalagem, não tem como derrotar, não. Vamos voltar pro mundo do... Dos menininhos aqui. Dos menininhos do futuro. Mundo da Serai. Vamos lá. Podia ter uma animação, não podia? Quando a gente viaja de um lugar pro outro. Vamos voltar lá. Vamos lá na taverna. Na estalagem. Falar com o carinha que queria o jogo de rodas. Eu tenho que passar pela fábrica toda vez. É mó chato. Se bem que é só ir reto, né? No caso da fábrica, é só ir reto. Opa! Pera aí. Ei, caralho. É pra cá ou não é? E agora, mano? Era pra onde, desgraça? Ah, era no elevador, não era? É aqui no meio, se eu não me engano, pô. Saí da fábrica. Let's go, let's go, man. Repine. Gancho. Gancho. É aqui que é a estalagem, não é? Deu uma atrapadinha. Depois voltou ao normal. O jogo dá umas bugadinhas às vezes. Poderia me fazer um favor, perguntar aquela relojoeira, blá, blá, blá? Eu trouxe. Tabuleiro de rodas. Entendi. Bem, as regras até que são simples. Vou levar só um tempinho pra analisar os padrões. Ah lá. Beleza, sou um campeão agora. Quer me testar? O quê? Vamos lá. Você vai jogar de quê, doido? Guerreiro e arqueiro. Tá bom. Construtor. Peraí, ele vai de guerreiro e arqueiro? Putz, e agora? Acho que eu vou de mago. Não, peraí. Vamos de construtor e de mago. Eu vou buildar o construtor pra não morrer. O mago também. No começo eu vou tentar upar eles. E atacar com o que sobrar, né? Meu amigo, olha o caçador deles. Putz, vou ter que upar um mago. Vou ter que compensar onde tá faltando. Não tem como. Ei, já tomei. Filho de uma égua. Beleza. Eu ganho. Ah lá, mano. O construtor é muito bom. Ele ataca e faz barreira. Então eu não preciso comprar... Ah, interessante, cara. Eu não preciso comprar barreira se eu tiver construtor no grupo. Cara, isso é bom demais. Basta que eu up o construtor toda hora que ele vai proteger. Vai lá, mago. Se eu conseguir upar o construtor, ele dá uma surra em todo mundo. Não preciso fazer mais nada. Ah, você. Você, você. Você, você. Eu acho que eu vou apanhar para o caçador. Ou eu vou bater. Hum, ganhei. Um. Beleza, ganhei. Ele vai bater em mim, mas eu tô vivo. Fácil. Gostei do construtor. Gostei. Parabéns. Você ganhou. Aqui vai um prêmio. Miniatura do sacerdote. Legal. O sacerdote ajuda a gente a ganhar de assassino. Porque o assassino usa veneno. E o sacerdote cura e aumenta o dano do nosso personagem. Vambora. Caramba, mano. Muito foda essa luta aqui. Vamos só entregar o que tem que entregar agora. Entregar não, né? Fazer a quest. Piu. Piu. Simbueras. Vamos lá, homem. Onde está a Velocifera? Tá aqui. Fase do céu. Simboeiras. Não, peraí, peraí. É o teleporte, né? Que vai direto para o final. É o teleportations. Entendi. Que tal mascarar esse pacote? Boa ideia, pistão. E agora aqui? Fácil demais. Não pode ser só isso. Tenta operar uma porta e a gente descobre. Ah, olha a outra camada de segurança. Ah, é preciso mais do que isso para nos deter. Mas e esse protocolo? Já vai. Credenciais decodificadas. Falsas, óbvio. Epa, vejam só. É mesmo. É um ponto fraco. É só fazer uma serialização e... Conseguimos. Agora desativar os emissores de nuvem. Aí vamos aproveitar e fazer chover no castelo do Flashmancer. Vai estragar o dia dele. Vai levar um tempo para eles... Para eles dispersarem por completo. Mas vamos fazer com que o primeiro raio de sol seja perfeito. Aê, pronto. Bom trabalho, pessoal. Bom trabalho, pessoal. Rapaz. O raio de sol foi... Eu pensei que fosse... Eu não pensei que ele fosse em cima da lua. Tô sentindo meu poder aumentar. Você conseguiu o artífice? Ah, eu sou demais. Ah, aí. Faz aquilo. Ah, é mesmo? Isso, consegui. Enfim, temos uma chance. Arty, muito obrigada. Ah, não tem de quê. Era a coisa certa a fazer e ainda nos tirou da nossa prisão. Boas palavras. E bom trabalho. Agora me sinto forte bastante para ir atrás da residente do pavor. E você, Zale? Também. Tá na hora da purificação. O covil dela fica perto da lua. Podemos navegar até lá e mergulhar. Ah, porradaria. Boa sorte com a residente. Tenho mais os ajustes para fazer aqui. Se cuidem. Vambora. Música boa é outro nível, né? O que tem para comprar aqui? Nada para comprar. Uma armadura melhor. Acho que eu vou pegar coisa melhor no caminho, não vou? Eu devo pegar armadura melhor no caminho, não precisa comprar. Tá, aquele save, né? Aquele save maroto. É só uma luta? Ou eu vou explorar o mapa, hein? Música boa é outro nível, né? Música boa é outro nível, né? Abismo infinito. Parece que não tem item aqui. Parece que não tem. Vamos ver. Eita. Ai, caralho. Ah lá, ele vira uma garrafinha, o outro. É isso. Cuidado. A residente está aqui. Também posso sentir. Contem com a gente. Será uma honra se liar vocês na purificação. Zéu. É, ela está vindo. Maluco. Tomar dano de lua é, filha da puta. Lumerangue em você, otário. Ah, mano. Ai. Caramba, eu não apertei certo. Eu vou destruir primeiro um. Foi. Foi. Vamos lá. Mais tentáculo. Vamos lá, esmagada. Não destruiu. Caramba. Vamos lá. Lumerangue. Caramba, não destrói Beleza, agora foi Eu queria Eu quero guardar ponto pra quando chegar Aê Eu não quero chegar no No boss todo ferrado Tá, o tentáculo vai atacar a gente Agora, não vai? Hum, deixa eu pensar aqui Ela vai apanhar essa personagem Deixa eu trocar pra Serai Pra ela poder bater e tirar Pronto Filha da puta Pegou a menina Maluco Pera aí Agora ferrou Vai dar dano na Serai Não tem o que fazer Vamos usar o Lumerang aqui Não tem o que fazer aqui Beleza Beleza Nhaque Maluco 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 Cara, que dano fodido Vamos usar a Suprema do Zale aqui Porque é a única coisa que vai dar dano Cara, essa Residente é forte Beleza Beleza, o tentáculo foi embora Vai fazer o que agora? Carai, que dano, hein? Vamos reviver a outra com Isso aqui Que vai restar com 100 Droga Eu queria curar todo mundo, né? Acho que isso aqui cura Vamos lá Pronto Valeu a pena Ei, ei Não tem como defender Essa merda Desse ataque aí Infelizmente Voltou os tentáculos Vamos lá O que que seria mais inteligente aqui? Se bater em tentáculo, né? Vamos usar isso aqui em todo mundo 400 dá um dano bom Porra, pegou o Z, mano Vou soltar ele pra ele não morrer Coitado Eu poderia dar dano em todos eles ali Acho que eu mato esse tentáculo na porrada Foi Ah, como é que eu impeço isso, doida? Combo, golpe do solstício Será? Caramba, consegui Beleza Dano contundente Arcano e lunar Num único alvo Vamos ao solo merangue Que vai dar mais dano 1800 Isso é muito dano, cara Cara, isso é dano demais, hein? Ah, a Serai Dá pouquinho dano, não dá? Vou meter a facada naquele tentáculo ali Vamos meter a Suprema do cara aqui Vamos usar a Suprema dela, vai Que dá dano pra caramba também Eu nunca uso Só pra dar uma variada São ambas Supremas bem fortes, né? Deixa eu ver aqui uma parada Eu acho que eu vou usar o Tataque, né? Que cura o grupo inteiro Vamos lá Vou usar o Lumerangue aqui Com o máximo de bônus que eu conseguir Pelo menos um tentáculo tem que estar destruído Ah, defendi o ataque final Demorei a perceber como é que era a sequência Mas consegui Vamos lá, porradão Olha, pouquíssimo dano Eu acho que os aliados servem apenas pra gerar recurso aqui Ahn... não Lumerangue de novo Porque aqui vai ser a primeira vez que a gente toma esse ataque da Resident Cacete Cacete Eu vou ter que lutar com a Valerie Eu vou ter que matar, tipo... Ah, beleza Pensei que ela fosse tirar a vida da Valerie Vamos usar um combão aqui Eu quero muito testar esse combo Ah, é pouco, mano Pouquíssimo dano Suprema Já mata os dois tentáculos No começo Parecia difícil Mas a gente farmou Os pontinhos E tá conseguindo Acho que ela vai morrer agora Ahn... Morta Conseguiram A Serai tá chorando Haha, Valerie Acabamos de derrotar um Resident sem Eclipse Esse poder jamais duvidei que a gente ia conseguir Eu também me sinto bem mais forte Aquilo que fizemos quando o Gal foi atingido pela maldição Sinto que posso controlar agora Tenho ganhado força dentro de mim Tenho ganhado força dentro de mim Desde então Acho que estamos prontos Pra Lua, então? Juntos Ah lá Inacreditável Juntos Um... 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 Olhem Eita, tosse E as nuvens sumiram também Cooperação Não tem nada igual Com seu verdadeiro poder revelado Z e o Velary agora podem voar pelo mapa geral Desloque-se com W Aperte Caralho Você também pode explorar áreas inacessíveis Quando você tiver se preparado O confronto final te aguarda no castelo do Flashmancer Maluco Eu já posso até zerar o jogo se eu quiser Caramba Eu posso zerar o jogo se eu quiser galera Não, a gente tem que fazer as coisas Caraca, que foda Peraí, vamos Maluco Que episódio foda Quando eu tiver pronto pra zerar É só ir no castelo do Flashmancer Não, eu vou fazer tudo que tem pra fazer nesse jogo primeiro Vamos fazer uma comida que a gente gastou aqui Não tem como Eu vou dormir então Vamos pegar o que tem dentro desse covil aqui Esse santuário aqui Cacete Cacete A gente é foda demais Ué, como é que sobe aqui? Ah tá, ó Ai filha da puta Peraí, vamos pra cá Pronto, desceu Ah Que estranho Peraí, vamos lá Vamos tentar de novo Vai descer ali Ah, saquei Saquei, saquei Pula pra cá Eita Olha o tamanho do puzzle Rapaz Ok Esse é o preço que a gente paga Por poder voar Vamos acender tudo aqui Ok Ah Tá, deixa eu vir pra cá primeiro agora Ok Ok Pra onde eu vou agora, hein? Não é pra cá pro meio, não Ah Ah, olha só Ué Pra cá também não é Tem que fazer o caminho É É, mas e aí jogo Como é que faz isso aqui? Que puzzle é esse esquisito? Ah Tá 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 bom Tá bom Tá bom Entendi Entendi Quando move os blocos aqui Move o caminho aqui, né? Olha só Peraí Demorei a sacar Mas agora já foi Acende 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 Eu acho que é pra cá, né? Não 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 é pra cá, não É pra cá Depois pra cá Que aí a gente vai conseguir fazer o caminho que falta ali Vamos ver Eu subo aqui Aê Rapaz Tô ficando bom no puzzle Acho que é porque eu almocei, né? Quando eu almoço eu faço os puzzles direitinho Por aqui não é? É pra cá É pra cá Não é? Deixa eu ver Como que eu vou fazer que... Como que eu vou fazer que... Pra cá não tem nada a ver Ah, agora... Agora eu vou ter que fazer isso aqui E ficar Será que eu consigo? Deixa eu ver Puta merda Tá faltando um ainda Pra eu fazer a passagem certinha Deixa eu ver o que que tá faltando aqui Tá faltando eu vir cá pra cima Como que eu venho cá pra cima? Beleza Beleza, agora é só fazer o caminho reto, né? Ah, surgiu mais um É por isso que eu não tava... Que eu não tava entendendo direito Justamente o último tá ali Tá, se o último tá aqui É pra cá Pra cá Pra... Pra... Olha Acho que pra cá Vamos lá Hum... Olha Vamos ver Reto Não, é pra frente Tá, a gente tem que descobrir um método De fazer eles ficarem todos alinhados aqui Assim não funciona Deixa eu ver Talvez... Hum, acho que funciona Não, um tem que ficar reto no meio, né? Deixa eu ver Tá, tchau R$f... Um, e, eu... Puta merda Pra onde é que vai aqui, cara? Ahn... Eu tenho que fazer de um jeito que essa porra Fique na frente aqui Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Meu amigo Deixa eu ver um negócio aqui, peraí Eu posso entrar aqui no meio Então eu posso empurrar pro lado que eu quiser Como que eu faço essa porra ficar aqui no meio, velho? E os outros virem pra cá Não dá, cara Que merda Vamos ver aqui Piorou Acho que algum deles tem que vir pra cá Como que eu faço esse aqui e vir pra cá certinho? Cara Não tá fazendo sentido isso aqui Não é por esse lado aqui É pelo outro lado Vamos ver se é por aqui Não, não é por aqui Qual que seria o melhor? Do meio pra... Ah, peraí Eu acho que desse jeito é melhor, não é? É o único jeito na minha cabeça Eu tô aqui tentando igual um burro Vamos lá Desse jeito é o melhor É, puta merda Eu tô aqui igual um idiota Raio celestial Que anel é esse? Ah lá Rompemos mais um selo Ataque mágico e resta... Olha só Isso é bom pra cacete, cara Sim, bueira Bom, antes de encerrar, galera Antes de encerrar o episódio Vamos ler uma história Da Tix Que ficou faltando Eu não quero ir pro final Sem ler as histórias, né? Oi, querem ouvir? Quero Ahn... Cucar o inabalável Vamos lá Dentre os muitos acontecimentos Na época dos Vats Aquele considerado mais significativo É a fundação do Reino das Nuvens Foi em tempos primordiais Quando o mundo ainda estava sendo moldado Assim que finalizaram as ilhas Eles começaram a criar os golems de viagem Os Vats criaram I-It e X-Tol e X-Tol E ficaram contentes diante da facilidade Que podiam ativá-los por meio de palavras mágicas No caso da Ilha do Planalto Era preciso algo mais Um golem consciente Que não apenas obedeceria o comando Mas cumpriria um propósito O motivo era que essa ilha estava no nível do mar Porém, como os Vats tinham previsto em seus sonhos Ela deveria ser erguida bem mais alto No futuro, haveria uma grande inundação E para que este mundo sobrevivesse A Ilha do Planalto deveria permanecer acima do mar Embora fosse um futuro muito distante Os Vats sempre foram altruístas Em sua dedicação à harmonia e ao equilíbrio Então eles criaram Kukar Mas infelizmente não conseguiram dotá-lo de consciência Como aceitavam o fluxo das coisas Os Vats acreditavam que já tinham cumprido sua parte Para salvar a Ilha do Planalto Eles conseguiram adiante Eles seguiram adiante para concretizar a visão Que tiveram num sonho compartilhado E com a essência das nuvens conjuraram os gigantes celestes Gigantes celestes Chegaria a um tempo em que os Vats desapareceriam E caberia aos gigantes celestes manter a vigília Os gigantes seriam encarregados de estabelecer um conselho nas nuvens Com três funções muito importantes A primeira delas era monitorar os elementos Embora a inundação fosse inevitável Manter o equilíbrio continuaria sendo um desafio A menos que surgissem novos Vats Em segundo lugar Os gigantes seriam os guardiões da entrada do mar Mar de estrelas E examinariam quem desejasse viajar entre os mundos Por último restava a questão de Kukar Como ele continuava incompleto Os gigantes celestes precisariam encontrar um usuário de magia potente o bastante Para tornar o golem consciente No fim foi a grande águia quem os ajudou Hoje em dia poucos estão cientes do propósito de Kukar A maioria acredita que ele é apenas uma maravilha da construção mágica Mesmo do ponto de vista profético Não havia como ter certeza de que ele resistiria a futura inundação Mas até lá o papel de Kukar permaneceria passivo Com sua carga constante O imponente golem inspiraria mortais Graças a sua prova de estoicismo e verdadeira dedicação Basta vê-lo uma única vez Para entender de onde veio o título de Kukar o inabalável Fim Carai Bom, é com essa história do gigante Kukar Que eu encerro esse episódio Até o próximo Fui!